Fala cliente! Fala cliente! Nós estamos aqui hoje numa missão possível. Eu sou a Mábia Lacerda e estou aqui com a minha parceira Felícia Pereira. Felícia, fala um pouco do seu trabalho e da empresa que você tem aqui em Caldas Novas. Eu, na verdade, trabalho com excelência em atendimento a clientes e serviços e formação de equipes fantásticas. Estou trazendo para Caldas Novas um novo conceito de atendimento, de uma forma diferente da gente treinar, da gente desenvolver pessoas e fazer com que as experiências do nosso cliente dentro de Caldas Novas sejam realmente incríveis. E nós estamos aqui numa missão possível para perguntar para você o que você acha do atendimento em Caldas Novas. Acompanhe aí! Vem com a gente porque o negócio hoje vai ferver. Bora! Bom dia! Bom dia, cliente! Bom dia, cliente! E você é de qual está? Bem formosa. Formosa, aproveitando Caldas Novas. Primeira vez em Caldas? Não. Não? O que te faz voltar em Caldas Novas? Está bem perto, gente. Olha a água. A água? Você gosta da água? A água que a gente chama. Qual é o seu nome? Simone. Simone, e o que você acha do atendimento? Você acha que a gente está numa qualidade, um nível legal de atendimento ou a gente pode melhorar em alguma coisa? Não, até a gente me produziu tranquila. Muito bom atendimento. Hotelaria, via parque, as lojas, restaurantes. Você acha que a gente está indo no caminho certo? Está no caminho certo. Bom dia! Bom dia, cliente! Tudo bem? Bom dia! É a primeira vez em Caldas Novas? Meu Deus! É? O que te faz voltar? Ah, eu gosto de ir fazer. Você tem sempre os parques? Como é que é? Ou fica sempre em hotel? Conta aí um pouquinho. Sempre fico em hotel. Mas aí eu vou ir nos parques. E o atendimento para você? Você acha que a gente está numa qualidade boa para atender vocês ou a gente pode melhorar em alguma coisa? Ah, eu estou gostando. Está gostando? Você que é a primeira vez. Você é de Caldas? Pelo Horizonte. O que te fez vir para Caldas Novas? Eu sou a Ana Cunha e a Ana Cunha, na primeira vez que eu vim. Está gostando? Eu também. Como você classifica o atendimento de forma geral? Hôtéis, parques, lojas aqui em Caldas Novas? Está gostando? Bom dia! Bom ambiente! Bom dia! Você é de onde? Brasília. Brasília, terra boa. Excelente. O que te fez escolher Caldas Novas? A temperatura, o povo e os barcos da guarda. E diz uma coisa, o que você está achando do atendimento em geral? Lojas, hotéis, parques? Até o momento é excelente. Tem que reclamar. A primeira vez também? Não, todo ano eu venho. Duas, três vezes por ano. E o que te faz voltar todas as vezes? Você já falou disso, vou falar de novo. Você já falou que as águas quinhentas e o povo e tudo mais. Você acha que a gente pode melhorar em alguma coisa a mais? Sempre pode melhorar, né? Mas tem algum quesito que você possa não ser específico para a gente poder... Como a gente trabalha com atendimento, a gente trabalha com treinamento e desenvolvimento de pessoas? A gente quer treinar Caldas Novas para cada vez mais a gente receber melhor pacientes. O que pega em Caldas Novas é o povo tentando te empurrar esse negócio de diária, o céu, o cota. E isso, toda hora você está, quando tem alguém te interrompendo, incomoda. Aí você chega lá naquilo que eles prometem, então assim, isso eu acho super errado para a Caldas Novas, esse tipo de abordagem. E a gente quer melhorar a abordagem. A abordagem, exatamente. Qual é isso? É, porque assim, além da abordagem, eles são bem pesados, né? Sim. Insistentes, muito insistentes. Não sei se eles falam, não quero, se ela está me perguntando, não quero, não quero. Bom dia, Mestre! Bom dia! Você já falou de onde? Nós já falou de Uberlândia. De Uberlândia, que próximo, né? É a primeira vez em Caldas Novas? Não, isso tem frequência, esse é na segunda vez. Olha, que coisa boa! Então a gente quer saber um pouquinho mais sobre a sua experiência e quanto que é. Você acha que a gente pode melhorar no atendimento? Caldas Novas pode melhorar no atendimento, no geral, parques, hotéis, lojas? Eu acredito que sim. Tudo eu acho que pode melhorar, né? Tudo tem algo que pode ser melhorado. Os hotéis, eu sempre fico aqui em alguns, né? Não preciso citar nomes. Mas eu acredito que está precisando de aprimorar o atendimento para a cliente. Bom esporte. O funcionário, como é muita gente, eu acredito que em Caldas Novas recebe muito esse pessoal hoje, então eu acredito que fica aquele negócio mecânico, né? Então eu acredito que o atendimento tem que ser individualizado. você, eu vou atender o processo e sim, você de outra forma. Eu acredito que está muito mecânico, eu acredito que tem que ser um pouco mais humana. Ah, que legal! Ter um pouco mais de sentimento. Essa é a nossa ideia, que vocês vivem experiências incríveis. Exatamente. Mas assim, no geral, assim, pode ajudar a gente muito acolhedor, né? O que é que você acha do atendimento em Caldas Novas? Bom, eu sou goiano, eu já morei em Caldas Novas, tem muito tempo, e é o seguinte, eu sou satisfeito, eu sou muito satisfeito. Por onde eu passei aqui, não tem nada a reclamar, não. Você vem várias vezes, como é a primeira vez tal, né? Bastante, nós temos um chalé aqui, um chalé aqui, então quase todo final de semana. E qual a classificação você daria? Excelente, bom ou ruim? Excelente, com certeza. Inclusive a verdade de vocês, é excelente. Essa é a qualidade do meu atendimento. É isso aí. Você acha que a gente tem algo que possa melhorar um pouquinho mais, em algum quesito? Em Caldas? Gente, eu acho que pera perfeição. Caldas Novas, fazeram experiências incríveis em Caldas Novas, então. Viva experiências incríveis, cidade maravilhosa. Seja bem-vindo. Obrigada, obrigada. Obrigada, meu amigo. Valeu, querida. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Chegamos! Chegamos! Cumprimos aqui mais uma missão possível, onde você, cliente, deu a sua opinião. Olha, sabe o que foi mais legal, Amada? É que a gente entendeu que muita gente tem o horário de falar que o atendimento é bom, você tem que melhorar. E muita gente também está muito satisfeito com o atendimento em Caldas Novas. E isso é legal. É sinal de que a gente pode melhorar cada vez mais, trazer mais experiências incríveis e fazer com que o nosso cliente volte cada vez mais. E você, qual a sua opinião? Deixe aí na enquete. Como você classifica o atendimento? Excelente, bom ou ruim? Caldas Novas, fazendo o melhor por você. Beijo pra vocês, estamos juntos. Põe aí o que você acha. Vamos juntos. Valeu!